Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos rumos, ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nadja do Couto Vale. Alô, amigo ouvinte. Estamos entrando no ar juntos para construirmos também juntos mais uma edição do seu programa de informação, cultura e prestação de serviços Novos Rumos pela Rádio Rio de Janeiro 1400 AM, a emissora da Fraternidade. Você pediu e ele está aqui de novo. Você sabe, nós temos sempre um tema especial, um convidado especial e especialista no tema. Vocês todos pediram, muitos pediram e ele voltou. Está aqui conosco mais uma vez o professor Adílio Jorge Marques para falar novamente sobre os druidas, o druidismo, as suas relações com o mundo moderno, as suas interfaces com a doutrina espírita, as suas relações com labirintos, menires, domens, etc. E a sua própria estrutura interna como um movimento. Sobre essas e muitas outras coisas, nós vamos conversar agora com o professor Adílio Jorge Marques. Ele é professor de Física e professor de História da UERJ. É pesquisador de História das Religiões e Teoria da História. E tem um blog chamado Textos e Contextos. E você pode acessá-lo www.adilhojorge.blogspot.com.br O nosso convidado já está na linha, não é? A nossa equipe está aqui a postos para receber a sua participação, amigo ouvinte, pelo telefone de sempre, 3386-1400. 3386-1400. Para você se informar agora sobre este assunto fascinante. Professor Adílio Jorge Marques. Olá. 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 Está me ouvindo? Estamos ouvindo muito bem. Muito obrigada pela sua participação. Mais uma participação aqui no Novos Rumos. Voltamos a falar, inclusive atendendo a muitos ouvintes, sobre druidas, druidismos. Eu te agradeço a participação. Pois é, Adílio, para quem não teve a oportunidade de nos acompanhar no nosso primeiro encontro sobre esse tema, vamos relembrar ainda que rapidamente quem foram os druidas, quem são os druidas e o que é druidismo. Sim, sim, isso é importante, para a gente poder fazer uma amarração com outro programa. Isso. Os druidas são os sacerdotes dos antigos povos celtas que dominaram a Europa antes de Cristo, principalmente, e antes das invasões romanas, do domínio romano e também da cristianização. O druidismo é a religiosidade, se a gente pode dizer assim, é a forma com que esses sacerdotes se relacionavam não só com a sua sociedade, mas também com a natureza e com Deus. Então, os druidas são os sacerdotes e o druidismo, ainda vivente nos dias de hoje, é a forma de expressão. É uma doutrina? Você pode dizer que seja uma doutrina? É uma doutrina. Não só uma religiosidade, mas também tem toda uma filosofia e uma doutrina, aliás, muito parecida com a do kardecismo, e é uma doutrina filosófica que não só orientava o sacerdócio na época, como também, como a gente comentou rapidamente na outra vez, eles eram os orientadores espirituais das suas tribos, dos seus povos, inclusive atuando muitas das vezes como juízes, parteiros, rezadores, aqueles que faziam comunicação com os espíritos, aqueles que faziam o momento certo da colheita, que coordenavam os calendários solares e lunares. Muito bem. Agora, quem são os druidas? Há druidas atualmente? Nós estamos num mundo convivendo com druidas? Sim, sim, Nádia. A gente está aqui falando do passado, mas, na verdade, essa é uma tradição que atualmente se moderniza ou se reatualiza por vários motivos. Por uma questão de que, na Europa, que é a origem do druidismo, ter se percebido a importância de se recuperar, de se resgatar os antigos ideais de suas culturas, de seus povos, principalmente na França, na região das Galhas, ali nas ilhas da Bretanha, e também apoiado por todo o movimento de proteção ao meio ambiente que nós, hoje, conscientizamos nossos amores, nossos amigos, nossos jovens. E, como os druidas eram diretamente relacionados aos movimentos da astronomia, da natureza, do céu e da terra, recuperar essa tradição é o mesmo que estar em sintonia com os movimentos atuais, não só sociais, quanto políticos também. Sim. Então, nós temos, sim, druidas, não só na Europa, revivendo essa tradição, como também no Brasil, inclusive. Agora, eles se assumem como druidas, ou eles são um grupo que assimilou alguns princípios dos druidas? Não, existem ambos os casos. Existem grupos de estudos, existem grupos que são relacionados a ONGs, de proteção à natureza, proteção aos animais, que assumem a tradição, os ideais dos antigos druidas. E existem colégios, ordens iniciáticas, até hoje, centenárias na França, na Inglaterra, com ramificações aqui no Brasil, como o colégio druídico das Galhas, que funciona na região das Galhas, na França, a ordem dos barros, barros, ovates e druidas, uma ordem tradicional na Inglaterra, e também o Colégio Internacional de Estudos Celtodruídicos, na França, são famílias que mantêm, a cada geração, a tradição oral dos druidas. E como a gente comentou, da mesma forma que nós comentamos no outro programa, que não havia uma prevalência da escrita entre os druidas, apesar de haver um organ, nós temos um alfabeto, mas ele não era muito utilizado. Havia grafia em pedras, nós falamos das pedras, mas a maior parte dessa tradição, daí vem a origem dos bardos, dos poetas, dos trovadores, que ultrapassou a antiguidade, chegou à Idade Média, até hoje, muitos poetas são chamados de trovadores, por causa disso, de bardos. Então, essa tradição é eminentemente oral. Então, ela é passada normalmente de pai para filho, de mãe para filha, entre famílias, entre gerações, e muitas dessas famílias ainda perpetuam o ideal dos druidas na Europa, e se organizam no que se chama de colégios, ou mesmo de ordens, como se tem alguma... Esses são os druidas descendentes dos druidas? Que se organizam assim? Sim, sim. Alguns se dizem diretamente, porque são de famílias milenares... Isso, uma linhagem genética? Isso. Dos antigos gauleses, dos antigos bretões, dos antigos celtas... Agora, esses grupos avulsos, digamos, que se reúnem para estudar o druidismo, eles também têm essa estrutura assemelhada à estrutura dos druidas do passado, com ordens, colégios, etc? Bom, os grupos que se organizam enquanto colégios, ou enquanto ordens, sim, eles têm uma forma de estrutura, como, por exemplo, o que eu citei aqui, um dos mais conhecidos na França, o Colégio Internacional dos Estudos Celto-Druídicos, a mesma organização pré-cristã. Ou seja, a pessoa começa aprendendo as tradições ligadas ao druidismo, a toda a filosofia, a natureza, enquanto um principiante, depois aí se torna um discípulo, que seria sempre mediante a uma iniciação, uma espécie de ritual, que é feito em alguma festa, alguma data específica do calendário, e a gente pode falar sobre isso também, que isso é importante no nosso calendário de hoje. Daqui a pouco não esqueceremos, vamos tratar disso. Isso. Então, e depois, se ele continuar nos estudos, que duram, em média, no mínimo, 20 anos, para que ele se torne um druida, ele vai passar para ser ou o ovate, ou bardo, e depois, se ele continuar estudando, ele chega ao último grau, que como Júlio César, Heródoto e vários historiadores antigos, deixaram para a gente em antigos escrituras, se torna um druida, um sacerdote que dominaria ambas as tradições, tanto a dos ovates, que seriam aqueles dos adivinhos, aqueles que lidam com as plantas, com as ervas, com a saúde, com os chás, quanto os bardos, que eram os astrônomos, os poetas, aqueles que registravam as histórias, as tríades, as tradições do seu povo. O druida, ele reúne as duas tradições. O Adílio, está me ocorrendo aqui que um ouvinte nosso, um amigo nosso, possa estar nos ouvindo, e quando ouve a palavra colégio, pode ter uma associação direta com a instituição de ensino dos nossos dias. Vamos explicar essas categorias na estrutura de uma instituição, ou de um movimento, colégio, grupo e ordem? Sim, é importante fazer isso. Que é um colégio, né? Na verdade, se algumas instituições, algumas organizações se autodenominam colégios, como existiu uma no Brasil, por exemplo, chamado Colégio Druídico do Brasil, ficava até no Rio de Janeiro, a sede, não existe mais, porque se entendiam enquanto um colegiado de druidas, que manteriam a tradição. Normalmente, além do termo colégio, porque se refere a colegiado, assim como existe nas outras instituições... Há um grupo que decide alguma coisa, e se reúne para isso. É, ele recebe uma autorização de uma dessas famílias, de uma dessas linhagens tradicionais, e ele vai, inicialmente, começar como um grupo, e se chama de clareira, porque os druidas não tinham templos, como nós falamos no outro programa. Sim, isso. Se reuniam na natureza, em clareiras, no meio das florestas, nas Gálias, na Bretanha, na Penínsia Ibérica, etc. Bom, então, primeiro se abre, nesses grupos, uma clareira. Quando esse grupo se estrutura, da forma como eu comentei antes, com as classificações de Bar, Ardovati, druidas, dependendo da tradição que recebeu, pode se chamar uma ordem druídica, druídica, como na verdade se fala, ou um colegiado, ou, na verdade, quando não está associada a nenhuma tradicionalidade centenária, militar, apenas um grupo que perpetua o estudo, independentemente, de forma independente, o estudo do druidismo. Sim, no Brasil, nós temos colégios, temos grupos, devemos ter, e temos ordens também, em que região do Brasil eles são mais recorrentes? Bom, existia um no Rio de Janeiro, como eu acabei de citar, que já fechou há alguns anos, se denominava o Colégio Druídico do Brasil, temos agora em Minas Gerais, o Colégio Internacional de Estudos Céutodruídicos do Brasil, que é uma ramificação de mesmo nome, com sede na França, inclusive pode ser achado no site, quem quiser colocar no Google, por exemplo, vai achar toda a filiação tradicional iniciática desse colégio, colocando o nome completo, a abreviatura, SIDEC, de C-I-D-E-C-D, do Google. Bom, existem grupos, como eu disse, independentes, e se dizem druídicos, que estão ligados a ONGs que preservam a natureza, ou, por exemplo, estão ligados à proteção dos animais, proteção das plantas, e são grupos independentes. Agora, eu gostaria de pontuar que isso não tem, por exemplo, nada a ver com a tradição wika. Existe uma certa confusão, aproveitando a sua pergunta, a tradição wika, que é uma derivação posterior, provavelmente da Idade Média, ou que se supõe, europeia. A partir do momento que o cristianismo e a tradição romana acabaram, fizeram com que o druidismo original tivesse que se ocultar dentro dos mosteiros, ou em grupos familiares, algumas ramificações populares desses conhecimentos da natureza atuavam de forma independente. Ao que se supõe, isso deu origem a alguns movimentos que hoje se chamam de wika, mas isso não tem absolutamente nada a ver com a doutrina e a filosofia do druidismo. Do druidismo. Então, vamos lá, já que é um grupo um tanto misterioso ainda para muitos, existem símbolos, mas nós falamos sobre alguns deles no nosso encontro passado, não é, Adilio? Sim, falamos. Vamos lá ver, são labirintos, menires, dolmens, e aí eu queria que você fosse nos explicando exatamente o que é um labirinto, o que é um menir, um dolmen, e nós espíritas estamos mais familiarizados com os dolmens, né? O trisca, o astríades, você já também falou sobre essas questões no nosso outro programa, mas vamos retomar isso ainda que ligeiramente para os nossos ouvintes de agora poderem ir se familiarizando mais com isso. E você, amigo ouvinte, pode perguntar a respeito do tema ao nosso convidado de hoje, o professor Adilio Jorge Marques. Ligue 3386-1400, o seu telefone de sempre, para interagir conosco. Nossa equipe está a postos para anotar a sua participação, como a do Luiz da Ilha, do Ângelo do Mery, de outros amigos que estão aqui, estão chegando ainda mais participações, e nós vamos conversar com vocês daqui a pouco. Então, o que é um labirinto, hein, Adilio? Bom, na verdade, sobreviveram, até porque continuam existindo grupos e druidas ainda entre nós, como nós falamos, estudando essa tradição, essa doutrina, e sobreviveram vários símbolos do passado, milenar, pré-cristãos. O primeiro que a gente pode mencionar são os labirintos, normalmente os labirintos circulares, normalmente também as pessoas vão lembrar de labirintos de desenhos animados, né, de fábulas, onde a pessoa entra e tem um tesouro ali no meio. Bom, esse labirinto, na verdade, que, por exemplo, aparece no chão de algumas catedrais góticas na França e não à toa, eles eram símbolos que, normalmente representam, eram na forma de espirais e representavam não só o caminho iniciático que o discípulo fazia até chegar à druida, se elevando espiritualmente, se elevando na doutrina, né, demonstrando, assim, a própria evolução do espírito humano. Esses símbolos permanecem até hoje, muitas das vezes, como uma brincadeira. Por que que esses símbolos, os labirintos, por exemplo, estão, aparecem no chão de algumas catedrais? Por que com o advento do cristianismo, a romanização dos lugares celtodruídicos da Europa, nos lugares onde existiam pontos de encontros religiosos desses sacerdotes, como, por exemplo, as clareiras que eu mencionei, ou os dôlmios, as pedras, como aquela que a gente viu no túmulo do Allan Kardec, duas verticais com uma horizontal em cima, elas representavam os lugares de concentração de energia, não só astronômica, mas também como forma de calendário, de energia teúrica, com as quais os druidas trabalhavam. Com a romanização e o cristianismo, as capelas e catedrais foram construídas sobre esses símbolos de pedra. bom, muitos daqueles monges, dos primeiros monges, dos primeiros mosteiros, dos primeiros estudiosos, copistas, vinham de famílias ligadas ao druidismo e para não ter vivido essa tradição, mantiveram na arquitetura das catedrais esses labirintos no chão, que muitas das vezes não são perceptíveis porque as cadeiras da igreja, para quem vai sentar para assistir a missa lá na Europa, elas ficam enfeiradas por cima, mas por exemplo, para a Catedral de Chartres na França, já retirou as cadeiras para que as pessoas pudessem fazer o movimento, caminhar pelo labirinto dentro da catedral, lembrando esse caminho iniciático do espírito humano. Uma linda catedral de Chartres. E o que são menires, hein, Adílio? Menires são pontões de pedras que são fincados na terra, verticais, que normalmente, como em Carnac, na França, em Stony Rens, na Inglaterra, no interior de Portugal nós também encontramos, temos também, ao que tudo indica, ainda não confirmado aqui no interior também, em Minas Gerais, onde, aliás, nós temos um grupo de, um colégio, um colégio de água gruídico no estado de Minas Gerais, que foi perguntado naquela hora, são pontões que demarcam o caminho de energia teúrica, ou seja, o caminho por onde a energia passa pela terra e onde os druidas se reúnem, não só para comemorar suas datas mais importantes, mas também, como eu disse, para fazer demarcações dos seus calendários solares milenares. Muito bem. E os domens? Bom, os domens, não há ainda uma certeza exata de qual a função dos domens. existem vários em Stonehenge, aquela conformação de pedras, por exemplo, é muito comum, ponto turístico na Inglaterra. Alguns arqueólogos acham que os domens eram usados como túmulos ou como algum tipo de símbolo funerário, porém, as tradições do Hitchcock indicam que representam normalmente alinhamentos ou passagens, você faz um ciclo de domens ou uma fileira para que pudesse para que o druida, o vargo que tratava da astronomia pudesse, por exemplo, ter o alinhamento de determinadas constelações, nascimento do Sol, nascimento da Lua e assim ele pudesse ter a marcação das quatro estações do ano, das fases da Lua, do nascimento de algumas constelações que marcavam algumas festividades, como nós vamos falar, e como o domen tem a forma de um portal, a luz passa por ele e vai até um determinado ponto que fica no centro de um circo ou marcado no chão e essa linha reta significa alguma fase por exemplo do ano, algum momento do ano. Nós temos outros também, se eu puder continuar. Sim, claro. Por exemplo, um comum é a Cruz Celta. A Cruz Celta é uma cruz cristã normal, mas com um círculo bem no meio na junção da trave vertical com a trave horizontal, às vezes tem três círculos ali. Na parte central? Na parte central. Na parte central. Interna? Interna a Cruz, é isso? Isso. Ou interna ou esse círculo ele extrapola a junção e ele faz um círculo que fica em torno da junção do ramo vertical com o ramo horizontal da cruz. Sim. Imaginemos uma cruz normal de braços iguais ou não. Normalmente de braços desiguais como acontece nas igrejas cristãs. Imaginemos o ponto de junção entre a trave vertical e a horizontal e um círculo em volta desse ponto. Quem conhece, por exemplo, a Igreja Coração de Maria, é uma basílica aqui no Meia, no bairro do Meia, vai dar de cara na entrada com duas cruzes desse tipo logo na entrada da igreja. Uma de cada lado, uma do lado direito, uma do lado esquerdo e de quem entra. Ah, é? Essa igreja no Meia? No Meia. Aliás, ela tem uma segunda particularidade. Além de, logo na entrada, ela constar de duas cruzes célticas ou gaulesas, como ficou conhecida antes da Idade Média e durante a Idade Média, porque é uma reminiscência do cristianismo que chegou e fez uma espécie de ressignificação, de amálgama, aquelas tradições druídicas que nós comentamos, ela tem uma segunda particularidade, porque é uma das poucas igrejas no mundo que é cristã, mas com uma arquitetura moura, mourisca, ou seja, islâmica, apesar de ser cristã, ter sido construído para ser na igreja cristã. Sim, onde é que fica? Como é o nome dessa igreja? O nosso ouvinte vai perguntar, não é o ouvinte? Ele vai perguntar. Certamente, é uma bavílica que fica chamada Coração de Maria no centro do Meia, perto do Fórum do Meia. Ela praticamente dá de costas para o Fórum do Meia na rua Coração de Maria. Aliás, o nome da rua é o nome da igreja. É o nome da igreja. Muito bem. Até aí eu vou dar lá uma passada para ver esta influência, porque fiquei curiosa. muito interessante pelo aspecto também, desculpe interromper, mas é interessante entrar e perceber todos os desenhos que estão ali dentro, como é que há uma mistura, um sincretismo entre Oriente e Ocidente numa igreja católica, no caso, e que fica, já tem mais ou menos 100 anos, não é uma igreja nova, e que fica na cidade do Rio de Janeiro. Acho que são, só existem três até onde eu fui informar, só existem três igrejas católicas de arquitetura murística no mundo, segundo o informar. Então, é muito interessante estudar, até porque lá dentro pode-se identificar outros símbolos, outros tipos de cruzes que lembram não só essas cruzes galdeiras, como cruzes posteriores à época das cruzadas. Sim. Então, seguindo aqui nos nossos símbolos, o que é um triskel? Bom, o triskel era um símbolo que era gravado na pedra, que hoje é muito comum quem é ligado à traição do Rio de Cusá como pingente, são espirais, são três espirais juntas saídas de um ponto central. Elas formam um trevo, você olhando de longe, parece um trevo de três folhas, mas quando você chega perto, cada folhinha é uma espiral, justamente como se fosse cada espiral representando o labirinto, da forma que eu já expliquei, e o três, porque a tríade, o número três, é um número simbólico dos druidas, e daí também se chama de triskel, e remeter à doutrina druídica que se chama as tríades, como nós comentamos, e já é um outro símbolo, então, o triskel, ou esse símbolo que eu acabei de mencionar, vai remeter que a doutrina druídica está sendo relacionada, como ela era sempre oral e era decorada pelos druidas, pelos bardos, ela não era escrita, ela é sempre feita de forma, uma frase dividida em três partes, em tríades, por exemplo, se vai se referir a Deus, ao ensinamento de Deus, então, Deus, verdade e ponto de liberdade, ou seja, Deus é ele próprio, a verdade e o ponto principal de liberdade, eram frases curtas, normalmente com três pontos principais que faziam com que a memorização fosse fácil e por isso foi passado de geração em geração. Isso. Agora, seguindo aqui nos símbolos, o Adílio, nós não falamos sobre círculos de existência no outro programa, não é? Não, chegamos a comentar muito rapidamente porque nós falamos da escala druídica. Isso. A gente pode rememorar que os três, de novo, três, a gente vai cair no três toda hora pelo que eu acabei de explicar aqui. Isso. Que é simbólica dos druidas. Isso, exato. Os três círculos de existência formam a cruz druídica. Você tem uma cruz de braços iguais e três círculos concêntricos ao invés de um só, como eu mencionei antes, ao redor do centro da junção da cruz. Cada um desses três círculos representa, como a gente chama círculos de existência, um momento da existência do espírito humano. São chamados, no brudinho, de abrede, guínois e keogã. Bom, abrede é o círculo das transmigrações da alma, o círculo das reencarnações, ou seja, após o momento que a alma humana é criada, ela vai, enquanto se depura, passando por várias encarnações, que foi o que o Allan Kardec colocou como sendo a segunda e a terceira ordem dos espíritos na escala espírita. Sim. Bom, esse é o círculo mais externo. O círculo do meio, guínois, que corresponderia à primeira ordem da escala espírita no estudo do Kardec, é o chamado círculo de guínois, ou seja, a morada dos bem-aventurados. É, como é que se escreve isso? Porque o nosso ouvinte vai querer saber. Bom, não tem mais de uma forma, porque eu estou falando de um irlandês ou de um galês moderno ou antigo. Escolha um, por favor. Eu vou botar como uma escrita como é colocada, por exemplo, na escala espírita de... Pronto, aqui do artigo de Kardec de 1958. Gwyneth se escreve como G, W, Y, N de Nair, L de laranja, Y novamente, D de W. Sim. Então, vamos lá. Essa fase do espírito corresponde, em termos de Kardec? É, a primeira ordem da escala espírita, que são os espíritos puros, que não precisam mais da reencarnação, e que para os druidas era a morada dos bem-aventurados, aqueles que já superaram o círculo das transmigrações, aqueles que já não precisam mais ficar no primeiro círculo da existência. Sim. Bom, e o círculo mais interno dos três, seria um círculozinho menor, é o círculo que seria inacessível à existência humana, que é a morada de Deus, chamado de Kjögan. Que se escreve como, hein? Bom, mantendo a grafia também, né, do saco dezenove, C de casa, E, U, G de gato, A, N de naí, P de tatu. Isso. Para não ser Kjögan. Esse, eu estou usando, por exemplo, a comparação entre a escala espírita e a escala druídica e a grafia, conforme o próprio Kardec publicou em abril de 1958, um artigo na revista Espírito, sobre a relação entre o espiritismo e o druidismo, que pode ser acessível também na internet ou quem tiver a coleção. Da revista Espírita de... De abril de 1858. Isso. Então, vamos... Existe uma referência também a isso na revista de maio de 1869. Isso. Na mesma revista. Isso. Então, seguindo, professor Adilho, então, temos aí as três fases do espírito segundo a filosofia dos druidas. Os três círculos de existência. Onde o espírito, depois de criado, ele passa pela sua existência. Reencarnando como um espírito puro e acima disso só Deus. Isso. Estamos aí nas três fases do espírito, então. Não é isso? As três fases não entram à existência. porque pro druida o espírito ele vai nascer de um outro centro que não aparece como se fosse um ponto que não é representado por uma triade é a Nui. Ou seja, o próprio Kardec colocou isso na escala espírita desse artigo que eu mencionei. É o chamado ponto de partida das almas. Então, existem três círculos de existência quando o espírito já foi criado por Deus. E existem as três fases do espírito que são a Nui o ponto de partida a Bred como é chamado os círculos das reencarnações onde o espírito vai se depurando até chegar a Guine como eu mencionei antes quando ele chega a bem-aventurança o espírito de Luz. Isso. Professor Adílio Jorge Marques por favor permaneça na linha durante o nosso breve intervalo. Depois do nosso breve intervalo nós vamos conversar com os nossos ouvintes temos aqui várias participações e você amigo ouvinte pode continuar a fazer perguntas para o nosso convidado especialista em druidismo na história dos druidas nos mistérios nos símbolos dos druidas nas relações que eles têm com o calendário com as estações do ano com a natureza e com o espiritismo. Nós voltamos já já o intervalo é breve e nós continuamos aqui com você e com o professor Adílio Jorge Marques até já amigo continue participando está no ar novos rumos voltamos a apresentar novos rumos Ligue e participe Coordenação e apresentação Nádia do Couto Vale Amigo ouvinte você está na rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade operando na faixa de mil e quatrocentos AM O programa é Novos Rumos recebendo mais uma vez o professor Adílio Jorge Marques que é um professor pesquisador de História das Religiões e Teoria da História ele é professor de História da UERJ e também é professor de Física estamos continuando a conversar estamos no segundo programa sobre druidas e druidismo mas Adílio Alô vamos conversar com os nossos ouvintes por favor não é isso Marlene de Anchieta um abraço para você Marlene ela diz estou emocionada com a entrevista com o professor Adílio Jorge e manda abraços abraço obrigado muito obrigada também agradecemos e retribuímos Marlene Ângelo do Meia ele diz Adílio gostaria de dizer que os druidas eram foram e são reencarnacionistas inclusive Kardec foi um sacerdote druida de vidas passadas isso perfeito eles mantêm a tradição da reencarnação exatamente um abraço para você Ângelo e para você também Luiz da Ilha ele diz Kardec foi o druida ou uma reencarnação de um druida Kardec até onde eu pude estudar ele foi também um druida existiram outros inclusive registrados na história historicamente como eu falei nas próprias narrativas de Júlio César por exemplo quando ele invadiu as galhas por volta do ano 50 de Cristo ele faz reverência a vários sacerdotes inclusive combatendo-os porque sabia que eles eram os mentores intelectuais da resistência à invasão romana sim agora em relação ao Kardec uma das encarnações eu registrei pelo menos cinco como eu comentei rapidamente também no outro programa uma das encarnações daí o nome Allan Kardec foi como druida isso mas não foi única isso um abraço para você outro Luiz abraço para você também Irene da Taquara muito obrigada por essa sua menção aqui a nossa pessoa viu também gosto muito de você ela diz Adilio li em um livro que os druidas faziam sacrifício humano isso é verdade e ela agradece pelo programa mas você sabe que os nossos ouvintes estão impressionados com isso a Irene quer saber sobre sacrifício humano o Luiz da Ilha voltou a ligar outro abraço para você e ele diz os druidas tinham seus ritos envolvidos com sacrifícios humanos lembrando um festim do vampiro no filme Drácula vamos lá Irene e Luiz da Ilha sacrifícios humanos vamos por partes então alguns historiadores e arqueólogos identificaram a possibilidade de que não só os celtas como vários outros povos como a gente mencionou no outro programa realizassem sacrifícios humanos principalmente quando eram capturados nas guerras que como a gente comentou também aquela região toda pré-cristã vivia inconstante atrito entre tribos uma tentando invadiar a área da outra e quando eram capturados os vencidos normalmente eram sacrificados isso não tinha a ver uma relação direta com a doutrina uma atividade religiosa não é isso? não entendi isso não era religioso de caráter religioso era de caráter bélico não era alguns estudiosos como por exemplo existe um livro da editora Mercúrio que é um livro mais de cunho histórico chamado Dois Druidas que é uma referência que eu ia deixar no final ele defende que isso fazia parte da tradição céltica religiosa não há nenhuma indicação comprovada a não ser os indícios de que havia sacrifício humano da mesma maneira que por exemplo alguns povos da América Central até recentemente a época da descoberta de Colombo por exemplo realizavam sacrifícios nos tempos então até onde eu sei e estudei sobre os celtas e os povos pré-célticos a maior parte desses sacrifícios foram realizados nas primeiras organizações dessa sociedade nos primeiros momentos de organização dessa sociedade por volta do século VII VIII antes de Cristo e que com o passar do tempo isso foi sendo eliminado da cultura e da tradição não druídica da cultura da sociedade a Lúcia de Madureira abraço pra você Lúcia olha só Adílio diz a Lúcia de Madureira estudei nessa escola coração de Maria que pertence a igreja coração de Maria que o convidado acabou de citar e ela diz que fez a primeira comunhão também nessa escola e a Rosilene de Piedade um abraço pra você também Rosilene ela diz fiz batismo primeira comunhão e casei na igreja coração de Maria depois descobri que eu tinha uma ascendência judaica isso é coincidência ou por acaso? eu acho que na vida nada é por acaso acho que como a gente aprende nós estamos aqui nesse circo de abrede ou como colocou Kardec estamos aqui se depurando se levando pelas provas da reencarração e acho que pelos desígnios superiores nada acontece por acaso por exemplo vou dar um exemplo bem prático meus pais também casaram nessa igreja e quase 40 anos depois eu também casei na mesma igreja ah é? é então meus pais casaram e eu também casei nessa mesma igreja como eu disse tem por volta de 100 anos mas então este Novos Rumos está reunindo várias duplas casadoras lá na igreja várias duplas pois é e agora são casais são duplas e são casais agora o Luiz da Ilha outro abraço para você Luiz ele pergunta Adílio o Carvalho como é encarado pelos druidas atuais? da mesma forma que na antiguidade o Carvalho é a árvore símbolo já que a gente falou das clareiras das florestas é a árvore símbolo dos druidas do druidismo etimologicamente segundo alguns estudos a primeira parte da palavra dru derivaria de um gaulês antigo e significaria Carvalho ou seja aqueles que tem a sabedoria de uma árvore que é resistente e dura muitos anos e que não morre no inverno ou seja continua de uma certa maneira dando algum tipo de fruto são as botas do Carvalho existe todo um simbolismo a gente falou de símbolos aqui existe todo um simbolismo envolvendo o ritual de inverno que no caso hemisfério norte acontece em dezembro e a colheita do visco do Carvalho é um ritual sagrado dos druidas então até hoje há uma reverência não só pela etimologia da palavra druida como também pelo fato de ser uma árvore símbolo da Europa e ser extremamente resistente forte em todos os sentidos como deveria ser a tradição espiritual de qualquer um isso o Adílio como eram eu vou te perguntar sobre umas colunas os druidas tinham umas colunas luminosas é isso colunas sonoras isso era para os centros os círculos aqueles círculos de pedra e tudo as casas deles como é que eram bom as casas de pedras e os pontos ritualísticos marcados nessas clareiras no meio das florestas com esses meninos os nomes que nós comentamos antes quando a gente fala de colunas luminosas sonoras é um símbolo é um símbolo de uma doutrina é um símbolo filosófico da mesma maneira que as tríades são frases versos cantados pelos bardos as três colunas luminosas representam os três aspectos de manifestação de Deus que a gente falou dos três círculos sim então são chamadas de colunas luminosas porque são representadas na cor dourado e são três retas verticais representando uma luz que viria do céu de um ponto focal e que se irradiariam para a terra ou seja é uma nação que viria de Deus de Keoghan como o próprio Kardec colocou no artigo dele então é chamado de OIV o termo que eles usam para significar ou representar Deus que é irrepresentável então são feitos três riscos verticais no formato de um triângulo mais ou menos sem o ápice ou se fosse um feixe de luz descendo e são chamadas de três colunas luminosas mas isso é no sentido filosófico do termo não no sentido arquitetônico vamos dizer então tá vamos acelerando aqui um pouco porque nós ainda temos tantas coisas aqui para perguntar e estamos com o nosso tempo já escoando muito rapidamente mas vamos conversar com o João Vieira um abraço para você aí no Largo do Peixinche João ele diz sou admirador dos programas que bom muito obrigada continue conosco conheço a Igreja Coração de Marinho olha outro aí Adilio fica próximo ao Jardim do Meia é muito bom quando as pessoas forem ver observem o teto da igreja aí ele diz em Vila Isabel há uma igreja próxima a Maxwell e essa igreja tem um desenho no teto um desenho druídico olha viu em Vila Isabel eu vou conhecer porque essa eu não conheço é próxima a rua Maxwell ele não disse qual é o nome da igreja mas não é difícil achar as igrejas tem muitas representações como aquela estilo neogóstico que fica na praia de Botafogo por exemplo com várias cruzes com rosas no centro no centro isso com várias rosas cruz isso e o João Vieira diz parabéns pelo programa muito obrigada nós agradecemos né Adilio nós agradecemos eu também admiro muito seu programa muito obrigada nós fazemos juntos aqui o nosso encontro e ele diz sou seu fã número um obrigada João Vieira um abraço pra você outro hein vamos acelerar Adilio sim qual é a relação dos druidas com festas antigas com a relação no nosso mundo moderno e o nosso calendário com as nossas estações do ano e com a natureza mais ou menos você já falou isso vamos começar datas e festas antigas são as datas e festas que eram comemoradas nos calendários desses povos antigos e foram absorvidos pelo druidismo ainda se mantém não só na Europa como acabaram absorvidos pela religiosidade oficial cristã romana e obviamente depois foram transformadas em calendário civil um exemplo é a marcação por exemplo do Natal onde no dia 21 de dezembro que no hemisfério norte como disse antes é o inverno aqui no hemisfério sul nós temos verão mas lembrando que a gente está falando de uma tradição europeia então hemisfério norte lá é o inverno e quando todas as plantas todas as árvores são cobertas de neve aparentemente mortas os druidas fazem uma festividade para lembrar que tudo renasce da mesma forma que o espírito então por volta do dia 21 de dezembro que é quando a noite é maior e o dia é menor no calendário quando o sol está mais baixo astronomicamente é feito um determinado ritual que é a colheita do visco no carvalho juntando com a pergunta do nosso ouvinte que acabou sendo absorvido depois pelos romanos que já faziam uma festa também sincrética das fogueiras por volta do dia 21 23 e acabamos incorporando isso como natal 24 e 25 isso então por exemplo no dia 1º de fevereiro quando são comemorados em alguns lugares como aqui no Brasil a festividade de algumas santas desde a antiguidade é comemorada a deusa Brigitte a festa por exemplo dos poetas dos artistas do fogo onde se começa a pensar na semeadura porque a natureza vai sair do inverno e vai culminar em março com o dia 21 de março com o ano novo que é o ano novo druídico e quando chega a primavera onde tem o renascimento da natureza e é quando o calendário começa para eles porque o ano novo dia 21 de março provavelmente porque às vezes o sol muda também no dia 22 mas normalmente fica o dia 21 de março ele marca o ano druídico que hoje é o ano 4.384 não é o mesmo ano relacionado ao março do nascimento de Cristo quer dizer que 2011 equivale em 2011 equivale ao ano druídico 4.384 que se nós formos tirar 2011 nós vamos ver que começa no ano 2.373 antes de Cristo perfeito vamos acelerar existe um motivo mas vamos deixar para uma próxima motivo astronômico um pouco mais complexo para ser isso e assim vai indo nós temos por exemplo o solstício de verão que é 21 de junho que deu origem aqui as nossas festas juninas e nós importamos de Portugal e também dia 31 de dezembro o famoso dia das bruxas e 1º de novembro e já existia na época como a festa de Samai que era o momento em que havia abertura do plano espiritual em que os sacerdotes faziam a comunicação com os espíritos e daí que a região católica colocou como o dia dos mortos dia 2 de novembro no dia próximo perfeito vamos rapidissimamente que pena calendário e estações do ano pois é foi o que eu falei agora as ligações entre as festas e o calendário que nós usamos hoje são basicamente as quatro estações solares que são comemoradas outono primavera pegando ao hemisfério norte a gente tem ali março quando é o ano novo e setembro e os solstícios que são de inverno em dezembro que deu origem ao natal e o de verão na hemisfério norte que deu as festas do fogo da fogueira e tudo mais que a gente conhece hoje é o maior dia do ano que é o dia do verão quando começa o verão e a maior noite do ano que é quando começa o inverno isso agora Adilio lamentavelmente estamos encerrando o programa qual o porquê do nome Allan Kardec rapidamente por favor então é rapidamente porque o nosso professor participando de uma comunicação na década de 50 ele recebeu a comunicação de um espírito zéfero o seu protetor que o reverenciou o reconheceu como um sacerdote e perguntando porquê ele explicou que o professor de ordenizar havia reencarado era uma reencarnação de um sacerdote druida das galhas no ano mais ou menos por volta do ano de 58 a 44 antes de Cristo época de Júlio César e que ele era um sacerdote inclusive mais evoluído do que o espírito zéfero que era o espírito que estava ali fazendo a comunicação não é isso? exatamente então ele adotou até como uma forma como há uma total similitude em muitas coisas entre o druidismo enquanto a doutrina e a doutrina dos espíritos que ele recebeu ele adotou o seu nome que é um nome iniciais que é um nome espiritual Allan Kardec isso Ivani da Barra um abraço pra você e até um beijo olha só Adilio ela tem 85 anos a dona Ivani manda um beijo pra ela também pois é aí ela está dizendo que a mãe dela se fosse viva teria mais de 20 anos portanto teria 105 anos ela cantou no coro da igreja casou-se e batizou as três filhas lá nossa mãe ali é um ponto certamente as igrejas vamos relembrar as catedrales da Europa nenhuma igreja nenhum ponto religioso é construído aleatoriamente relembrando aquela pergunta que foi feita então aquele local também foi escolhido para a construção da basílica do coração de Maria por algum motivo certamente por uma questão não só teúrica de energia como também espiritual professor Adílio Jorge Marques nós continuamos com muitas perguntas mas por hoje nós precisamos encerrar agradecendo a sua participação tão esclarecedora para todos nós aqui sobre druidismo e nós o convidamos para novamente vir ao Novos Rumos para este assunto e outros tantos em que suas pesquisas podem nos brindar com grandes esclarecimentos muito obrigada Adílio pela sua participação aqui no Novos Rumos eu te agradeço e também gostaria de parabenizá-lo pelo programa que é excelente eu também sou fã muito obrigada muito obrigada quem faz o programa são os convidados e os ouvintes então nós todos estamos de parabéns não é isso e você também Adílio amigo ouvinte nós estamos encerrando mais esta edição do nosso Novos Rumos uma linda quinzena um grande abraço para você até o nosso próximo encontro se Deus quiser reprise domingo vinte e duas horas até lá a rádio Rio de Janeiro apresentou novos rumos novos rumos